Fala rapaziada do Legasolino, a você torcedor do Remo e a você também torcedor de outros clubes O Enia Cis aqui com vocês, trazendo o pós-jogo de Clube do Remo 1, Águia 1, Clube do Remo 1 O Remo empatando e mantendo sua invencibilidade no campeonato Vai enfrentar um outro time invicto na próxima rodada, próxima quarta-feira, que é o Castanhal Um jogo bom pra gente acompanhar aí Também vamos falar das notas dos jogadores Vamos falar de um clube que tá chegando próximo do Remo, pode ultrapassar o Remo Então já fica aqui com a gente, você que é novo, se inscreva aqui no canal Dá essa moral pro Legasolino, logo logo vamos sortear duas camisas do Clube do Remo Ajude também na campanha do NASP, o Pix vai ficar aqui na tela pra você ir ajudar Pra gente ajudar o nosso núcleo de apoio aí do Clube do Remo A crescer, o Remo crescendo cada vez mais e o Legasolino dando a sua contribuição De uma maneira aí bem responsável e com a ajuda dos inscritos do canal Bom, se você também tá interessado em comprar uma camisa dessa aqui, oficial do Clube do Remo É só entrar em contato no link que vai ficar aqui no primeiro comentário fixado Da Sport Bell, a nossa parceira aqui do Legasolino Lá eles tem vários adereços, vários acessórios, tem também várias coisas do Clube do Remo E vocês podem entrar aqui pelo link, conversar com eles e adquirir sua camisa Lembrando que para os inscritos do canal do Legasolino vocês tem um desconto, tá meus amigos Então vá lá, tá, converse com a rapaziada da Sport Bell E garanta já seu manto azulino que é muito linda essa camisa, cara E já já nós vamos falar também sobre a capa distribuidora do Clube do Remo também Então sem mais delongas, bora pro vídeo Rapaziada, o Remo hoje entrou em campo pela sexta rodada do Campeonato Paraense Enfrentou o Águia de Marabá lá no Zinho Oliveira Com um time alternativo, vale a gente relembrar também isso O Remo teve um pouco de dificuldades, principalmente no primeiro tempo Onde teve seu meio campo dominado pelo time do Águia O Águia dominou, tomou todas as ações Inclusive conseguiu abrir o placar ali Com uma falha de todo o sistema defensivo do Clube do Remo Não vou jogar apenas um ou outro jogador Jogo todo o sistema defensivo do Clube do Remo Dois zagueiros lentos que a gente tem Um lateral que não apareceu no jogo, né Não mostrou a que veio O único que eu posso destacar desse sistema defensivo do Remo é o Thiago Enes Ainda no primeiro tempo, numa boa jogada ali O Dioguinho conseguiu empatar, né Cabeçou a bola do goleiro, defendeu, deu rebote E ele conseguiu empatar aí Marcando seu sexto gol no Campeonato Paraense Um dos artilheiros da competição aí O nosso atacante Dioguinho Parabéns aí Dioguinho, vem jogando muita bola Algumas coisas que a gente pode analisar Sai que o Carius teve sua oportunidade Jefferson Lima também teve sua oportunidade E o único que teve oportunidade e mostrou que pode bregar por uma titularidade ali É o Thiago Enes Esses outros aí, Renan Oliveira um ser totalmente inanimado dentro de campo Não conseguiu mostrar seu futebol, né Ainda está acima do peso, não consegue correr dentro de campo Eu fiz muitas críticas a respeito disso, tá Então, de acordo com o desempenho dele E com as notas dadas pelos membros, né Porque essa nota que eu vou dar aqui dos jogadores não é só minha É de todos os membros do canal também As pessoas que realmente assistem e deram suas notas lá Para os jogadores Teve gente que foi bastante rigorosa Eu até peguei uma leve com alguns jogadores Mas teve gente que foi rigoroso, tá E deu nota bem baixa aí aos jogadores Já já eu vou dar as notas aqui dos jogadores Mas eu quero destacar uma coisa também importante O Remo jogou com seu uniforme número 2 Porém, ainda não é o uniforme desse ano Não sei se vocês repararam É o uniforme do ano passado ainda Então o Remo precisa ainda mostrar A sua coleção de uniformes número 2 Que é o uniforme branco O tradicional uniforme branco do clube do Remo Eu queria fazer uma pergunta Por que que ainda não está na linha O uniforme branco do Remo, tá O Remo, nós já estamos no meio do ano Já está iniciando a Série B E o Remo ainda não está jogando com o seu uniforme oficial Número 2 Dessa temporada Vai esperar o que? Final do ano? Para lançar o uniforme? Vamos lançar esse uniforme, capa Vocês têm material de muita qualidade, tá Muito gosto Tem muito essa camisa Da camisa do ano passado Muito boa, muito boa Mas estão deixando a desejar Nesse quesito, meus amigos É só uma pergunta que eu estou fazendo aqui Eu queria também saber a resposta aí Inclusive já fui reclamado Mesmo pela diretoria do clube do Remo Sobre essa demora da capa E fornecer os uniformes remistas Os jogadores que entraram em campo aí O Remo fez suas 5 substituições Deu para ver o Ronald de novo Dentro de campo Eu gostei muito Dos jogadores que entraram Eu gostei mais do Ronald Achei que o moleque jogou muita bola Muito melhor Eu não sei se foi a carência do Felipe Borges Não ter jogado o futebol que eu esperava Que ele jogasse Ou se o Ronald realmente comeu a bola Mas o moleque jogou Se destacou muito bem lá pela esquerda O Remo passou a jogar mais pela esquerda E o Ronald ali fazendo a sua função Só precisa melhorar um pouco mais a marcação Que eu não acho que o Ronald seja lateral esquerdo Eu acho que o Ronald possa render mais para o clube do Remo Como um ponto à esquerda Até porque ele tem muita velocidade E o Remo pode explorar isso Os outros aí foram meio apagados O Gorn entrou pelo Cairu E trocou o 6 por meia dúzia O Cairu já não estava fazendo nada O Gorn entrou e também não fez nada Não modificou quase nada Bom, de acordo com as notas Minha e dos nossos membros aqui do Legal Azulino O Vinicius ficou com 6 6.1 no caso O Vinicius, cara É uma coisa também que a gente pode cobrar muito do cara É uma zaga frágil como essa A gente não pode cobrar muito do Vinicius Acho que tem muita gente aí apaixonada pelo Thiago Tem gente que é apaixonada pelo Thiago Eu até entendo, tá? Vocês querem o goleiro reserva aí No lugar do Vinicius, né? Mas se botar o Thiago O Joviac O Neuer O Alisson Nessa defesa aí, meu amigo Não vai adiantar de nada, cara Um exemplo realmente é o próprio Alisson Que eu citei aqui O Alisson está tomando um monte de gol lá no Liverpool Porque a zaga do Liverpool está exposta E a mesma coisa com o Clube do Remo Tem uma zaga exposta Tem um sistema defensivo que não ajuda E isso às vezes penaliza o goleiro Pode colocar o Thiago Experimenta colocar o Thiago Para ver se não vai tomar os gols O Fredson O Fredson 3.2 O pior aqui da linha defensiva Tirando o Felipe Borges Que nem jogou, né? O Fredson ainda jogou ainda 3.8 Para o Mimica E o Felipe Borges 0.9 Foi a menor nota aqui dos jogadores O Shoa Ficou com 6.5 O Renan Oliveira 3 O Jefferson Lima Ficou com 4.3 O Dioguinho 8.6 A maior nota Merecido, né? Jogou mais bola aí De todos os jogadores Tocantins 6.8 Carius 3 Gorn 1.8 Wallace 3.6 Ronald 6.9 Thiago Miranda 4.6 E Gabriel Lima 5.4 Foram as notas dos jogadores Atribuídas também pelos membros Aqui do Legado dos Unidos Agora nós estamos fazendo assim Bem, para terminar o vídeo Eu queria fazer um alerta Ao clube do Remo Acho que o Remo Tem que voltar a jogar Com o time titular Já deu o descanso Que tinha que dar Aos jogadores Tem esse negócio de capopar No jogador, não Temos que jogar com o time titular Voltar a jogar com o time titular Por quê? Porque o Independente Venceu o seu compromisso E somou 12 pontos No campeonato O Independente Está colado o Remo O Remo tem 14 pontos Vai relembrar isso O Independente Empatou com a gente Tem um bom time E o Remo Vai enfrentar o quarto colocado Na classificação geral Está Remo Independente Mucura E Castanhal Se não cabe A Mucura vai enfrentar O Independente E o Remo Vai enfrentar O Castanhal Então são jogos aí Entre o primeiro e o quarto E o segundo e o terceiro colocado Caso o Independente Vença a Mucura E o Remo Não vença o Castanhal É capaz Do Independente Passar o clube do Remo Na tabela E isso aí Seria um pouco Ruim Porque a gente sabe Que o primeiro colocação Impõe um respeito Mostra que você foi o melhor time Da primeira fase Classificação geral O Remo Vai ter algumas regalias Sendo o primeiro colocado E o Independente Como um time Vem jogando um bom futebol Nós vimos isso Quando eles enfrentaram a gente Então isso precisa ser observado também Acho que o Remo Tem que voltar Com o time titular E voltar a jogar Para ganhar Para que a gente Mantenha Permanecer Nós sabemos Que já estamos classificados Nós Tanto quanto nós Quanto o Independente Mas eles vão brigar Para a primeira colocação E nós temos que manter Nessa primeira colocação geral Então pessoal É isso Essas foram as informações Do clube do Remo Já peço para você aqui Seguir as nossas redes sociais Tanto no Facebook Como no Instagram Ajude lá o Legazulino Também a crescer Nessas mídias aí Então é isso meus amigos Até a próxima Tchau